A gente começou a greve, foi muito doloroso. Eu acho que é bom a gente pensar que uma greve é um momento, uma oportunidade de a gente diminuir a falta de unidade. Porque a unidade falada pelo William e pelo Manuel, ela está sendo, dia após dia, sendo machucada. Eu tenho 27, quase 28 de rede federal. Eu já fui servidora pública em que trabalhava numa greve dizendo, somos todos. Todos educadores. Não tinha pai, não tinha professor, não tinha docente, tinha educador. Depois, com o RSC, a coisa começa a ficar menos unida. É por isso que nós estamos tendo, numa situação real, é um ganho, mas que hoje as pessoas entram na instituição e não sentem o que o professor falou aqui hoje. que o TAI ganhava mais que um docente. Isso já aconteceu comigo. Mas eu vislumbrava o futuro. A minha carreira, eu chegaria lá. Hoje, com o RSC, eu chego lá no dia seguinte. E tudo é bom, mas tudo também pode ser ruim. Então, a unidade, ela não existe. Mas existe uma preocupação de que, se estamos bem ou mal, é fruto do que nós estamos fazendo agora. Agora, olha, a fazubra já entrou em greve. Nós vamos ficar olhando. Ah, nós precisamos de mobilização. Mas o que mais precisamos para mobilizar? Em 2022, nós já tínhamos razões suficientes para fazer greve. Por que que em 2024, nós não temos? O que que aconteceu? Os 9%? Os 9% que vieram do orçamento do Bolsonaro. Então, nós precisamos de entrar nessa luta, para dizer, luta, te elegemos. Nós votamos aqui, o apoio da ONU, para gerar Bolsonaro. Mas foi para valorizar a educação. E nós somos a menina dos olhos desse governo. Vá no Ministério. Quantas votos tem do Instituto, nos prédios do Ministério? Lá estamos nós. Por que nós não estamos no orçamento? Essa é a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.